É, porque tudo que é ligado na terra, será ligado no cérebro. Quando a igreja se une em oração, que tinha medo de prisão. Quando a igreja se une em oração, nove barreiras. E a senhora que pediu-se no justo, quando ora, pode lutar os seus efeitos. Agora imagina dez homens justos, vinte homens justos, no círculo de oração de jovens. Adorando o nome do Senhor, cobrando o joelho e a oração. E Deus for vendo o céu derramando embora. Derramando o sonho a separar de Deus e derramando esperança. Eu creio que Deus vai fazer isso. Eu creio que Deus vai levantar já o seu compromisso. Aleluia. Eu creio.